Eu vim gravar a CB300F recém-lançada e dei de cara com essa relíquia, olha só galera como está nova essa moto, essa é a CB450DX, T-Luxo, a moto é top demais, está parecendo que ela é 2023, quando na verdade ela é 86, ano 86 ou 87, ela é a mais completa da versão naquela época. Então você que gosta de relíquia assim como essa, já deixa um likezão para fortalecer o nosso trabalho, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber as suas notificações, beleza? Lembrando que se você tiver uma moto dessa, é bom ter um seguro porque uma moto dessa vale muito dinheiro e o canal Regi da Cilindrada tem uma parceria com a corretora de seguros autorizada da Suhai, para você contratar o seu seguro já com desconto, basta acessar através do primeiro link que está aqui na descrição desse vídeo, beleza? Olha só os detalhes dessa moto, como está top, o farol está intacto, aqui nós temos duas buzinas, seus piscas bem salientes, amarelo, originais, aqui nós temos o paralama aqui na mesma cor do tanque, com essas vazões aqui, temos o famoso olho de gato aqui na lateral, roda em liga leve de alumínio, disco duplo na dianteira com duas pinças, olha só que legal galera, temos aqui o famoso mata cachorro, motozão preto, escapamento reto, bem característico da moto, a moto está intacta, olha só, nós temos o seu bacalhau aqui com o pezinho do carona, pezinho do piloto retrátil, câmbio de 6 velocidades, um motorzão de 450 cilindradas, com a potência de 43,3, quase a mesma potência da CB500F, e o seu torque é de 4,3 kgfm, a moto realmente é muito forte, lembrando que o seu motor é bicilíndrico, olha só, um cilindro aqui desse lado, e o outro ali do outro lado, são dois escapamentos, um para cada lado, você pode olhar aqui, os dois escapamentos, sai por aqui, olha a luz de freio traseira, como é que é top, quadradona, bem antigona mesmo, bem bonita, ela tem essa rabeta descida, ela lembra as cores da CB750, né, a 7 galo, ela lembra bem uma 7 galo, se você botar uma carenagem nessa moto, ela fica praticamente a 7 galo, vamos mostrar aqui o seu bocal do tanque, tanquezão bem largo, deve caber aqui uns 16, 17 litros de combustível, olha o painel, olha que painel lindo, vamos ligar aqui, olha a apresentação do painel, conta giro, vai até 180 km por hora, velocímetro, aí luz de freio, luz de neutro, vamos dar partida nessa moto, sentir o ronco, triscou, pegou, olha só o ronco galera dessa moto, que legal, que legal, velho, dá uma aceleradinha? Top demais, um ronco muito bonito, muito mais bonito que o ronco da CB500, muito mais bonito, nem se compara na verdade, parece o ronco de uma moto de maior cilindrada, olha só o seu banco, como está bem revertido, bem bonitinho, aqui um material que imita couro, bem bonito, olha que legal, ela tem esse encosto aqui para a lombar do carona, retrovisores quadradinhos, não sei se esses retrovisores são originais, mas olha só como são bem bonitinho, a moto está, guidão bem alto, para dar uma postura de pilotagem bem ereta, legal demais, cara, está aqui na Honda, ela não está para venda, beleza? Se você querer comprar, não é para vender essa moto, o dono dela tem umas seis motos nessas mesmas características de relíquia, carro antigo e tal, ele gosta, então a moto não é para venda, mas está aqui na Honda, aqui em São Sebastião, na Universo Honda, e não podia desperdiçar essa oportunidade e de deixar de fazer o vídeo dessa motoca aqui para você que curte moto aí, beleza? Então é isso aí, deixa aquele likezão se gostou dessa relíquia, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber as suas notificações, nos siga nas redes sociais como no Instagram e no TikTok, por lá sempre temos um vídeo descontraído, um vídeo resumido e informações sobre o mundo duas rodas, beleza? E no mais, é isso aí, valeu é nóis, um abraço e tudo de bom!